E aí galera do canal, beleza? Tranquilinho aí? Beleza né? Seguinte pessoal, hoje eu quero dar mais uma dica aqui pra você de como melhorar toda a elétrica do carro, tá? Sem gastar um real, principalmente carros acima de 15, 20 anos, que são carros que já estão com a afiação, com o sistema elétrico bem comprometido por conta da idade mesmo, tá? Mas a gente pode melhorar isso daí né galera, até em 60, 70% né? O certo é trocar todo o cabeamento do carro, mas isso aí é uma coisa até que é meio assim, não vou dizer impossível, mas é difícil né? De um cara catar realmente, fazer toda a elétrica do carro do zero, mas a gente pode aí melhorar. Como é que a gente vai fazer isso aqui galera? Eu tô tirando galera, essas conexões aqui ó, tá? Deixa eu dar foco aqui, porque perdi o foco aqui, ô meu Deus, volta aí o foco. Aí, né? Eu tô tirando essas conexões aqui galera, de positivas ó, e tô dando uma boa lixada, tá galera? Porque cria resistência aqui com o tempo mesmo, igual eu falei, é carro antigo né meu, é carro, o meu por exemplo tem 25 anos né? Então são carros antigos, esse daqui é todo o sistema positivo que vai pra dentro do carro, tá galera? Esses fios aqui, esses quatro fios vermelhos né? Então ó, tira esses plugues galera, desmonta tudo, lixa bem, lixadinho, põe de novo, entendeu tá? Se você ver que o fio tá com alguma trinca, alguma coisa assim, você refaz de novo o plugue, ô gagueira viu? É merda, viu? Você gaga e gravar vídeo né galera? Eu sempre vou falar isso aqui. Então você tira todo o cabeamento galera, só que é tudo porca tá, ó, lixa, refaz de novo, ó. Aqui ó, vocês estão vendo que eu tô dando uma boa lixada aqui tá galera, né? É tirando todo o excesso de sujeira aqui, aqui também, porque essa placa aqui ó, essa placa aqui ó, ô meu Deus, tô me ligando viu? Essa placa aqui galera, ó, ela é encostada aqui ó, 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 então tem que dar um bom contato ó, tá? Eu vou lixar isso tudo aqui, o certo é desmontar tudo, lixar tudo, plugue por plugue, fio por fio pra poder pôr de novo. Pra poder ter um bom contato, porque conforme o tempo passa, igual eu falei, isso daqui cria resistência e deixa de passar corrente. É um carro de 25 anos, não é um carro de 2, de 5 nem de 10, é 25 anos. Então, refaz isso aqui de novo tá galera, dos dois lados ó, tá? Aqui é tudo parafuso ó, essa parte aqui é parafusada aqui, tá? Eu tô em processo ainda de lixar aqui, eu vou lixar tudo, né? Igual eu falei, os dois lados ó, tá? É tudo o cabo que vai pra dentro do carro, como eu falei, que liga módulo de injeção, liga farol, liga seta, liga rádio, né? Liga lanterna, né? Liga pisca alerta, liga tudo, tá? Então tem que ter uma boa condutividade. Liga aqui, igual eu falei, depois essa plaquinha vai aqui ó, né? Que dá contato, também lixei aqui atrás dela ó, olha aí galera, tá? Aqui, aí ó, lixei bem lixadinho, tá? Pra melhorar, né? Aqui também eu fiz alguns reforços galera, de negativo, né? Aí ó, tá? Joguei mais um negativinho aqui, porque igual eu falei, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Não pode ter falta de corrente. Agora se tiver excesso, aí existem os controladores de voltagem, igual aqui no alternador, tem o controlador de voltagem. Então não vai exceder a carga máxima do carro. Não vai, por exemplo, pra 30 volts seu carro, se você for fazer isso daqui, entendeu? Então, reforços negativos aqui ó, tá né? Mais esse cabo aqui que eu fiz, ó, peguei e puxei aqui também pra cá ó, pra melhorar o negativo aqui ó, tá vendo? Do bloco do motor, né? Tá? Mais um que eu fiz aqui galera, ó, tá bom? Né? Porque essa malha aqui com o tempo também, ela pega até óleo, que às vezes tá vazando óleo, tá? É do... Da tampa de válvula, começa a dar um mau contato aí aqui nos plugs aqui ó. Tá? Então eu fiz aqui também o negativinho, não fica muito bonito de estética, mas meu, cofre de motor é uma coisa que fica fechada, né? Não tem que tá bonito de estética, meu carro não é um carro tanning, não é um carro assim de disposição pra tá tudo bonitinho. Então o negócio é tá funcional, tá? Então eu fiz aqui alguns negativos novos ó, como eu falei pra vocês. Esse preto aqui, esse daqui também eu fiz, pra lata do carro, porque conforme o tempo passa, igual eu falei, cria resistência mesmo, não tem jeito. E aqui faz isso, tá galera? Agora ó, tá? Lixa bem aí, desmonta tudo, lixa bem, lixa bem pra dar um bom contato, tá? Aqui eu vou tirar daqui a pouco ó, né? E põe de novo, entendeu? Né? Pra dar uma boa elétrica aí no carro. Às vezes o carro começa a falhar, porque a injeção eletrônica, o nome já diz, trabalha eletronicamente, né? Trabalha com 12 volts. Então às vezes tá chegando 10, tá chegando 11, o módulo fica louco. Então o certo é fazer tudo direitinho pra carros mais velhos, né? Porque com o tempo cria mesmo, não tem jeito, galera. Isso inabre, é resistência, entendeu? Deixa de passar a corrente. Então uma vez por ano, mais ou menos, vem aqui e faz esse esquema que eu tô fazendo aí. Não tem nada pra fazer hoje, eu inventei de fazer isso daí, né? Dar uma lixada e montar uns caminhos negativos novos pra melhorar também o negativo massa, né? Da lata, que o pessoal chama de aterramento, né? Na verdade. Então faz isso, você vai ver que seu carro vai melhorar bastante aí. Às vezes vai até eliminar alguns possíveis problemas que nenhum mecânico conseguiu arrumar do seu carro aí. Entendeu? Aí você fazendo isso daqui, você já elimina também uma hipótese, né? Tipo assim, ah, não é a questão de elétrica, se o seu carro tá com problema. Aí você vai falar, não é a questão de elétrica porque eu fiz a elétrica, eu arrumei, né? Então, igual eu falei no começo do vídeo, não tem como trocar o cabeamento inteiro do carro. Isso aí é missão impossível, né? Tem cara que faz, mas eu, por exemplo, não tenho coragem. Até porque vai fio pra caramba aqui, vai mais de 500 reais só de fio. Porque são cabos, não é fiozinho fininho, não é tudo cabo, tá? Então faz isso daí, igual eu falei, que você vai ver que seu carro vai melhorar aí 70%, entendeu? De elétrica, aí não vai ter aqueles pepinos de ligar, por exemplo, a ventoinha e cair, né? Cai a elétrica do carro, chega a caia marcha lenta, né? Porque cria uma resistência aí no sistema. Então o certo é estar tudo com conexão certinha. De vez em quando também você vem aqui e tira o borne aqui, ó, lixa. Lixa aqui o borne da bateria, põe de novo, entendeu? Porque ele cria um zinabrizinho, né? Esse carro aqui é carro que fica exposto a água aqui por causa da churrasqueira, fica exposto a poeira, entendeu? Não é um projeto que a bateria fica 100% escondida no cofre do motor aqui, igual é de outros carros. A Volks e a Ford fez essa merda aqui de jogar a bateria praticamente ao ar livre, né? Aqui, então não pressa. Mas é isso daí, galera. Tamo junto aí e é nóis, beleza? Falou, deixa um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.